Música Evitar a tendinite na mão, nesta região, que é uma região bem sensível e ao mesmo tempo é uma excelente ferramenta de conquista. Reparou como que a gente usa muito a nossa mão para abrir, para apertar, para pegar, para empurrar, digitar, trabalhar com mouse, passar roupa. Aliás, tudo a gente usa a nossa mão. Agora, por que não cuidar bem da mão, desta região? Você sabia que tem muitas pessoas que são acometidas com dor, com tendinite, com a síndrome do túnel do carbo, que é a inflamação nessa parte do punho e algumas são até afastadas de suas tarefas. Então, preste atenção nestes exercícios de prevenção, porque a prevenção é o melhor remédio. Você faz prevenção no seu dia a dia? Você sabia que se você fizer prevenção, custa bem menos do que quando você tem que tratar em tudo. Então, cuide bem desta parte, com todo carinho, com toda atenção. Porque a mão, a gente aperta, dá o aperto de mão, a gente abraça as pessoas. Bem, quanta coisa que a gente faz. A gente só vai dar valor mesmo quando a gente começa a ficar incapacitado, quando está doendo, quando eu já não consigo mais executar as tarefas como eu gostaria. Perto inflamado, eu tenho que me afastar. Presta atenção. Então, vamos agora fazer alguns movimentos simples para cuidar bem desta parte. E aqui também no braço, que está tudo interligado. Tá joia? Primeira coisa, aqui ó, abre e fecha. Simples assim, fácil, custoso. O segredo é parar. O segredo é fazer uma pausa, de tempo em tempo. Tem gente que fala, ah, não consigo. Mas quando você é a doença e você fica a doença, você consegue, repara. Tem gente que quer esticar um dia afastado, dois dias, uma semana, ou até mais tempo e permanentemente. É o seu caso? Presta atenção. Aqui, esticou. Simples assim. Estou só esticando os dedos. Um pouquinho do lado, ó. Estica. Estou esticando o traço, estou esticando aqui perto do ombro, perto das costas. O outro lado. Ótimo. Volta aqui de novo. Vamos lá. Abre e fecha. Fácil. Para aberto, segura. Relaxa um pouquinho o ombro. Eu já estava tensionando o ombro. É normal. A gente tensiona. Vamos lá de novo. Entra ela só. Respiração solta. Gostosa. Relaxada. Língua solta. Aqui de novo. O outro lado. Estica um pouco. E volta. Deixa a mão aqui unida. Agora quebra. Muito fácil. Muito gostoso. E são exercícios simples que forçam você parar. Forçam a pausa. Para o corpo se recuperar. Gira um pouquinho. Aí tem gente que fala. Nossa, mas só isso. Só isso. Inverte. Um lado eu faço mais fácil que o outro. Você também vai perceber que você tem um lado que você faz mais fácil que o outro. Tranquilamente. É o nosso lado direito e esquerdo sério, né? Que funciona mais fácil que o outro, né? Aqui de novo. Esticou. Volta. Uniu a mão. Mão na posição de rezar. E desce um pouquinho. Relaxa o ombro. O cotovelo fica um pouquinho mais assim, ó. Para cima um pouquinho mesmo. Inverte. Ó. Agora palma da mão assim, ó. Unido. E para baixo. Relaxa o ombro e vai subir até onde está. Não desgruda um punho do outro. Um punho não, desculpa. Não desgruda a parte gordinha da mão uma da outra. Eu falei errado. De novo na frente. Estica os dedos. Lá na diagonal. Já aproveita e estica os braços, o ombro, olha. As costas um pouco. Eu não consigo relaxar, porque eu estou aqui pensando, passando para você a sequência, as informações. Para mim é difícil, mas você consegue se concentrar. Volta. E esse é o seu momento. Outro segredo interessante. O seu momento, hein? Faça o seu momento ser o melhor momento naquele instante do que você está fazendo. De novo. É você com você aí. Quietinho e mais nada. Hora de esquecer tudo. O que for. Dá uma grande diferença também. Agora aqui, ó. Uniu aqui, ó. A parte do orto da mão. E relaxa com a ombra e fica. Tem exercício, tem movimento que é meio esquisito. A gente fica meio estranho. Mas não se preocupe com essa parte de ser estranho. É para sua saúde, seu bem-estar, sua qualidade de vida, preservar a estrutura e prevenir. Ótimo. Aqui, abriu, fechou. Segura aberto. Bem afastados os dedos. Bem afastados. Segura. Fecha. Abre. Segura. Fecha. Abre. Fecha. Mais uma. Segura, segura, segura. Ótimo. Solta um pouquinho. Tranquilo. Viu como foi fácil? Viu como foi gostoso? Você consegue fazer. Então, previna. Para evitar tendinite, síndrome do truco, carbo e outras lesões nesta região, nesta estrutura. Cuide com todo carinho. A mão, ela deve ser cuidada com todo carinho. Ela é uma ferramenta de transformação, de conquista e também de amor. Porque você vê que a gente depende da nossa mão. Aqui eu te peço um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.